Vamos de musicar, vamos colocar a música boa na conversa Ele que já esteve aqui no programa do Jacaré Está de volta hoje pra mostrar mais uma música do CD dele Vem pra cá, popozão! Programa do Jacaré Vem uma boneca em papel Pra fazer amor Ela é muito sexy E curte dançar rock'n'roll Minha boneca Curte dançar rock'n'roll Minha boneca Curte dançar rock'n'roll Mas se ela furar Eu vou no borracheiro E enche ela com ar Arrumo alguns remédios E ela volta a funcionar Minha boneca Curte dançar rock'n'roll Minha boneca Curte dançar rock'n'roll Eu gosto muito dela E ela é o meu amor Não faz cara feia Está sempre ao meu dispor Olha a boneca inflada do lado do popozão Não tem tempo E não deixa eu na mão Ela não reclama E não pergunta se foi bom E a boneca De lançar rock'n'roll E a boneca De lançar rock'n'roll Então vamos sair E dançar E dançar até cair E dançar até cair E dançar até cair Pegar um fuga preto E sair em um rolê Chegando na balada Cada um na sua Dançar até cair Dançando com o supar Eu e minha boneca Voltando pra cair Minha boneca De lançar até cair Minha boneca De lançar até cair Boneca Boneca turbinada Conquistou meu coração Toda Siliconada Bom que não perde o meu cartão Com ela não tem sogra E também nenhum sogrão Não coloca chifre Não me sufoque Nem me mete confusão Minha boneca De lançar até cair Minha boneca De lançar até cair Minha boneca De lançar até cair Minha boneca É o popozão É o meu programa do Jacaré Uma participação da boneca E o Flávio Que eu já imaginava Que isso daqui Era uma bonequinha Viu? Mas agora Eu tenho certeza Viu, popozão? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente Uma participação Meu querido amigo Keroy Eu não sabia que você Gostava de se chamar de bonequinha? Essa moleca aí tem o Kinder Ovo Tem a surpresinha Surpresinha Ô Moza, fala pra gente Nessa música aí Você sabe que Particularmente falando Eu escuto muito essas músicas Cada música sua é uma história Essa ideia de fazer essa música Foi o seguinte Eu vi uma reportagem ontem com um japonês Que era lá no Japão Segurando a boneca e o Flávio É um tema legal que faz a música Onde que eu descobri que o Brasil É o sexto maior consumidor de boneca e o Flávio no mundo Nem eu sabia disso Já foram vendidos 58 milhões 85% de consumidor Das bonecas em Flávio Está aqui no programa do Jacaré Que é o meu amigo Fumaça O maior consumidor de boneca em Flávio Que existe hoje no Brasil É a Fumaça Mas a música é uma sátira É uma brincadeira Onde que muitas mulheres não entendem Porque vai de contra a mulher Legal Mas é uma brincadeira Certo Foi bacana mesmo esse tema E deixa eu falar Pouposão Essa música aí Quem quiser baixar Onde conta? Tem algum site específico? Tem no meu site Lá no meu Facebook Na minha homepage No Facebook Que é Pouposão E também no YouTube E agora no Jacaré Legal E final de ano está chegando Já tem alguma coisa programada? Vai viajar? Vai fazer o que? Viajar por Nordeste, Sul A agenda está cheia Está muito bacana E o show é essa agitação total? Essa alegria que a gente vê aqui no palco mesmo? Sempre mudando o figurino A minha banda atrás Inclusive esse chapéu aqui É da Grif do Fumaça Opa aqui Já combinou É da Grif do Fumaça E quem quiser contratar Se tiver alguma data vaga aí Como é que faz? Liga para onde? É só ligar Para o 011 Que é São Paulo Eu sou de São Paulo 998-39-6035 998-39-6035 É só falar com o Sylvester Que eu levo Pouposão Rock'n'Roll Band A minha banda completa E meu amigo aqui também Já faz parte Já faz parte Já faz parte Do show Do Pouposão Que heróis Tá certo Um artista completo E sempre Nem tão completo Falta mais um pedacinho Falta mais um pedacinho Para ficar Para ficar Completo Obrigado mais uma vez Por estar aqui Junto com a gente Então você mais vezes Aqui no programa Eu que agradeço Eu me sinto aqui Quando eu vim Estou em casa Eu sinto em casa Com essa galera maravilhosa Sempre aqui Apoiando a gente Vocês também E obrigado a vocês De casa E agora Com mais essa mala Aqui agora Fazendo parte Levo ela junto também Tá certo Valeu que heróis Obrigado Pouposão Para vocês A gente Um abraço a todos vocês Até a próxima Pouposão aqui no programa Do Jacarão É o seguinte Essa semana